Eu tinha meus 14 anos de idade quando eu tava no Messenger e vi um menino muito gatinho que me mandou uma solicitação. Eu já sabia quem ele era porque várias vezes eu já vi ele levando as irmãs dele pra escola. E ele era muito carinhoso com elas, né? Porque a gente era do mesmo bairro e isso acabava me chamando a atenção. É bonitinho quando você vê um rapaz cuidando de duas menininhas e ele é carinhoso, né? Então eu aceitei e a gente começou a conversar. Papo vai, papo vem. E ele começou a conversar muito comigo. E a gente começou a se abrir, começamos a virar muito amigos. E logo em seguida a gente já começou meio que a se declarar um pro outro, porque a gente tava na altura do campeonato apaixonado pelo outro, né? Mesmo sem a gente nem ter se visto pessoalmente, só conversando por Messenger. Enfim, chegou meu aniversário de 15 anos. Ele mandou através de uma amiga dele um ursinho de pelúcia pra mim, uma coisa mais bonitinha. E ele era muito fofo comigo, sério. Bom, ele me deu presente e em seguida ele falou, eu quero conversar com seus pais, eu quero te pedir namoro. E na hora eu fiquei um pouco nervosa e tal, e a gente marcou, fomos no shopping. Chegamos lá no shopping, ele foi e pediu meu pai em namoro. Meu pai ficou um pouco assim, né? Rígido, mas ok, aceitou. Eu lembro que era novembro quando ele me pediu em namoro. E aí a gente deu o primeiro beijo. Eu nunca tinha beijado na boca, gente. Nunca. Eu era bebê, sabe? Boca virgem. Enfim, a gente beijou e foi incrível. E nós começamos a namorar. Cinco meses depois, eu perdi a minha virgindade com ele. Depois que eu perdi a virgindade com ele, é assim, ó. Eu tinha 15 e ele tinha 17, né? Ele era um pouquinho mais velho que eu. Todas as vezes que a gente se via, todas as vezes que a gente ia ficar, todas as vezes que a gente tava junto, ele queria só sexo. Ele queria só transar, né? E meio que a gente começou a ficar no automático. A gente se via e aí a gente se beijava, tirava roupa, transava e depois a gente se separava. Ele ia fazer as coisas dele e eu a mim. E aí até o diálogo acabou. A gente não conversava mais. E cara, eu comecei a me incomodar com isso. Por quê? Porque ele começou a fazer umas pressões em mim que isso me deixava muito magoada. Por exemplo, teve um dia que eu tava passando muito mal. Eu tava zero vontade de transar. Tava zero vontade. Tava mal. E ele começou a falar. Mas por que você não quer? É, você não gosta mais de mim, né? Você não gosta mais do meu corpo. Você deve estar encantada por outro homem. Então é por isso que você tá me tratando assim, sabe? E tipo, cara, eu tava cansada. Eu não queria. E quantas milhões de vezes eu transava sem vontade só pra agradar ele, sabe? Porque pra mim era mais doloroso perder ele, separar, do que transar sem vontade. Então eu preferia transar sem vontade do que ficar brigando por conta disso. Ai, tá, ele quer transar. Então beleza, vamos. Eu levava assim, eu levava a intimidade nesse nível. E quando eu tava passando mal, eu me impus. Naquele dia eu tava passando mal. Ficou zero vontade. Falei, cara, eu tô passando mal. Sabe o que ele fez? Vazou. Ele foi embora. Sabe quando você sente culpada? Eu me senti extremamente culpada. Falei, caraca, por que que eu não fiquei? Eu tô passando mal, mas eu aguentava. Dava pra ter ficado. Comecei a mandar mensagem pra ele. Ele simplesmente pediu um tempo. E aí eu peguei e falei, beleza. Ele quer um tempo? Beleza. Tá bom. E me afastei. E ficamos umas semanas separadas. E nisso que a gente ficou umas semanas separadas, ele começou a postar foto com a menina. Na pizzaria, no parque, sabe? E tipo, nossa, meu coração tava rasgando. Porque a gente de fato não tinha terminado. A gente falou que queria um tempo, né? E aí ele voltou, depois de 15 dias. Aí quando ele voltou, eu perguntei quem que era a garota. Ele pegou e disse que era uma amiga dele. Mas a gente já se conhecia há bastante tempo. E ele nunca me falou dessa amiga, né? E aí eu peguei e falei, tá bom. Só que voltou completamente diferente. Ele tava me tratando bem mais amargo. Continuou fazendo as chantagem sexuais. Se eu não transasse com ele é porque eu não amava ele. E eu acabava ficando, acreditando que era isso. E colocou a senha no telefone. A gente não tinha mais liberdade de mexer no telefone do outro, né? E passou o quê? Um mês que a gente tava nessa. E simplesmente ele terminou. Ele terminou tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, sabe? E eu peguei e falei assim, caraca. Sabe? Tipo, que cara babaca. Tipo, eu me esforçando de ficar com ele. Tipo, de abrir a minha intimidade com o cara. Pro cara tá, tipo, brincando com o meu sentimento. Cara, ele apareceu com aquela menina amiga dele. Apareceu ficando com ela. E aí o meu mundo desabou, sabe? Aí minha mãe interviu. Minha mãe viu tanto o meu sofrimento. Eu emagreci oito quilos. Oito quilos. O tanto que eu fiquei mal com tudo isso. Que eu me senti usada. Eu me senti um objeto. Sabe? Minha mãe entrou em contato com ele e pediu. Pra que se ele fosse assumir relacionamento com essa moça que ele tava postando foto. Que ele, pelo menos, esperasse um mês. Assim, por respeito à família. Que gostava demais. Tipo assim, a mãe dele se tornou amicíssima da minha mãe. Sabe? De ir na casa uma da outra. Então, assim, por conta da família e pra que ele esperasse. Beleza. Deu vinte e oito dias da mensagem. Ele assumiu um relacionamento sério com ela. Sabe? No Facebook. Cara, eu fiquei muito baqueada. Só que igual eu disse. A mãe dele frequentava a minha casa. E a mãe dele me amava. E a gente se tratava super bem. Às vezes eu ia na casa dele, sabe? Tentava, evitava ao máximo. Vê-lo ou vê-lo. Mas não queria de jeito nenhum. Uns onze meses que eles estavam namorando. Eu já tava bem comigo mesmo. Já tinha superado o que tinha acontecido, sabe? Já tinha conseguido fazer o meu psicológico parar de ficar abalado ao lembrar das vezes que eu transei sem vontade nenhuma só pra satisfazer ele e me sentir culpada por isso. Ele pegou e me mandou uma mensagem. E eu, sabe quando você pensa assim, eu vou dar corda? Deixa eu ver até onde ele vai. Pois é, comecei a dar corda, comecei a dar corda. E ele, assim, começou a falar que ainda me amava. Que lembrava muito de mim. Que às vezes tava com ele e parecia que ele queria estar comigo. Que ele tava confuso, tal. E pediu pra me ver. E eu fui, combinei com a minha prima. Falei, o que você acha? Ela falou, você que sabe? Falei, é só pra ver. A gente se encontrou. E tu, pô, deu um beijo nele. Só um selinho, assim, sabe? Deu um beijo. E sabe quando você pensa assim, ai, não sei. Tipo, sei lá. Detalhe, eu era bloqueada em todas as redes sociais dele. Só no WhatsApp, que não. Enfim, eu peguei e a gente continuou conversando. Mais ou menos um mês depois da gente bater no papo pra caramba de um monte de declaração dele. Eu pedi pra minha prima, essa prima que ajudou a gente a se ver. Pra entrar no Facebook dele. Pasmem. Quando eu abri o Facebook dele. Tinha uma foto de horas antes, de dia antes. Tipo, de 24 horas antes que eles tinham postado. De um buquê de rosa desse tamanho. Estava lá relacionamento sério com ela. E comemorando um ano de namoro. Cara, eu fiquei tão pê da vida com ele, sabe? Tipo, parece que mais uma vez o cara só queria me usar. Sabe? Eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito nervosa. E eu peguei e mandei mensagem pra ela no Facebook. Falando pra ela que ele tinha traído ela. Que ele tinha vindo atrás de mim e tal. E ela me virou pra mim e falou, sabe por quê? O que você tá ganhando com isso? Quanto você tá ganhando pra você atrapalhar meu relacionamento? Para, né? Ele já me falou de você. Aí, eu não acreditei que ela tava me tratando daquele jeito. Aí, eu virei. Consegui o número dela. Eu não sei nem como. Mas a minha prima conseguiu pra mim o contato dela no WhatsApp. E eu peguei que eu mandei mandar os áudios dele. Porque ele conversava comigo de madrugada do lado dela. Eu falei, gata, deixa eu te falar uma coisa. Eu sofri pra caramba na mão desse mané. O cara fazia chantagem comigo. Sabe? Ele foi o meu primeiro namorado. Ele foi o cara que tirou... Me beijou pela primeira vez. Tirou a minha virgindade. Ele fez me sentir culpado diversas vezes pelas chantagem emocionais dele. E até o mês passado era isso aqui que ele tava falando pra mim. Que tava do seu lado lembrando de mim. Que me amava ainda. Que queria ficar comigo. Agora me responde uma coisa. Pra que ele veio falar isso comigo, já que ele te ama tanto? E tá um ano com você? Eu não tô aqui pra estragar o seu relacionamento. Eu tô aqui porque eu gostaria que fosse assim se fizesse comigo. Eu gostaria que se eu fosse traída, a mulher tivesse coragem de me contar. Porque aqui somos duas pessoas enganadas. Eu não quero acabar com a tua vida. Eu quero mostrar só quem é ele de verdade. Porque eu não quero ele na minha vida. Não quero ele. Deus me livre. Entendeu? Eu te desejo a sorte. Aí é que ela acreditou em mim. Quando ela viu os áudios dele falando que tava com ela lembrando de mim. Que ficava com ela pensando em mim. Que me amava, não sei o quê. Aí ela foi e terminou. Aí virou escambau. Aí ela terminou, fez o barraco. E ele saiu ligando pra todo mundo da família dele. Pra minha família pra tentar me queimar. Falando que eu acabei com a vida dele. Que eu estraguei o relacionamento dele. E de certa forma eu estraguei mesmo. Entendeu? Mas não sozinha. Eu estraguei o relacionamento dele. Porque ele plantou. Ele só tá colhendo o que ele plantou. Por que ele veio atrás de mim? Entendeu? E se todas as mulheres fossem assim. Colocassem o limite. Visse que o cara tem um relacionamento. E tá todo chamigando. Te amo pra cá. Te amo pra lá. Conta pra mulher dele. Você gostaria que fizesse isso com você? Eu não gostaria. Eu fiz isso porque eu sei que eu não gostaria que fizesse comigo. Entendeu? Enfim. Hoje eu ainda tenho marcas desse relacionamento. Porque ele foi o meu primeiro namorado. É só doloroso quando eu olho assim. Sabe quando você fala assim. Meu primeiro amor. E meu primeiro amor é uma merda. O cara tipo me usava. É tipo isso que eu sinto. Sabe? Eu me sinto mal. Então eu ainda trago um pouco de marcas. Hoje tem cinco anos que nós separamos. Eu tô bem melhor, claro. Mas lá no fundo ainda dói. Sabe? Quando eu lembro. Mas e você? Como foi o seu primeiro amor? Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Eu escolhi essa história exatamente por conta da chantagem emocional sexual. Gente, isso acontece demais. Demais mesmo. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu tive um relacionamento que o menino era exatamente assim. Ele queria ter uma vida sexualmente ativa. Eu ainda tava, sabe? Tipo, eu ainda não tava preparada. E ele falava que era porque eu não gostava dele. Que eu não gostava do corpo dele. Que era porque eu tinha interesse em outras pessoas. Só que isso não fazia eu gostar dele. Eu querer me entregar pra ele. Muito pelo contrário. Eu falava, esse cara não é normal. Eu não vou ficar. Agora que eu não vou ficar mesmo. E eu espero que nós meninas saibamos levar um relacionamento assim. Saibamos identificar. Quando o cara começar a querer ficar com você, só ele quer e você não quer, dane-se ele. Dane-se. Você não tem que ficar porque ele quer. Se ele gosta de você e te ama, tem que ser algo recíproco. Qual que é a graça do cara ficar com mulher que não tem prazer de ficar com ele? Que não quer ficar com ele? Tem homem que gosta. Ele só tá pensando nele. E você vai deixar? Você vai ficar com ele porque ele tá pensando nele? Ele não tá nem aí pra você. Entendeu? Então pensem bem. Não se entreguem pra ele esse tipo de ser humano. E se ele fizer chantagem emocional, reconheça. Repreende ele na hora. Fala pra ele o que ele está fazendo. E saia disso. De cabeça erguida. Ai, mas eu tenho medo de te perder. Você não tá perdendo nada. Você tá ganhando. Porque se ele gosta de você, ele vai abaixar a cristinha dele e vai passar a te respeitar. E é ficar com você a partir do momento em que você se impõe. Então se imponha. Não faça isso. E não permita com que o homem tenha escolha sobre o seu corpo. Deixe nos comentários se você já passou por isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.